Atenção meninas, vocês que vão correr e querem fazer um aquecimento, a personal Gabriela já chegou. Vai começar agora, você sobe aí e vem cá pra pista, vamos fazer o aquecimento junto com a nossa personal Gabriela. Bora mulherada, bora aquecer pra correr bem. Atenção meninas, vocês que vão correr bem. Sete, oito, nove, boa, tô gostando de ver, hein? Agora esse movimento é um skipping, é como se a gente estivesse começando a corrida, tá bom? Só ficar parado no lugar e movimentando, isso aí. Trinta segundos. Bora. Mais um pouquinho. Aê, beleza. Agora aquele movimento que a gente fez, alongamento lá no começo, a gente vai fazer mais agitado agora. Esse aqui, ó, pra trás. Isso. Trinta segundos. Pessoal, tem banheiro. Pessoal, tem banheiro. Pessoal. Particular O que é isso? O que é isso? O que é isso? 1, 2, 1 Vambora meninas Vocês que estão correndo pela primeira vez, vambora Vamos que vamos, a primeira de muitas corridas Vambora 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 Vambora